Sejam bem-vindos ao canal Só Famosas. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, nós agradecemos. Vamos a mais uma beldade. Renata Frisson, conhecida nacionalmente como Mulher Melão, tem deixado as redes sociais em êxtase ao aparecerem fotos bem quentes no seu Instagram. A loira surgiu com o biquíni fio dental em uma praia que marcava bastante sua preciosa boa forma e rapidamente seus fãs correram para comentar, se existe mulher mais linda que essa eu desconheço, afirmou um deles a mais gata do Only, disse outro referindo-se ao conteúdo que Melão coloca em uma determinada plataforma, de conteúdos mais apimentados. Renata também ama aparecer para seus fãs em suas redes com peças de renda que dão ainda mais um ar sensual e romântico. A influenciadora vilão irá desfilar esse ano com o mundo da escola de samba mangueira e a novidade tem despertado a ansiedade de seus ondmiradores para vê-la na avenida. E aí o que acham da Mulher Melão? Deixa uma nota de 0 a 10 para ela e se inscreva no canal para ver vídeos como esse. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho